Você é candidato em alguma coisa? Não. Não, porque é o seguinte, nós aqui do Bardira, nós precisamos de algo aqui no Bardira, né? Só que os outros, eles falam o que faz pra gente e acabam não fazendo nada, entendeu? Agora diz que tem alguém que tá sendo bom, tá sendo aquilo e tal. Hoje em dia nós não tem mais nada aqui no Bardira, porque nós tiramos, nós tiramos tudo daqui, né? O Bardira tirou tudo, né? Não, não foi o Bardira que tirou tudo, pelo contrário. O nosso asfalto, por exemplo, né? Nós saímos pra trabalhar todo dia, nós vamos de carro. Esse asfalto nosso tá péssimo, né? Você vai com o carro lá, dali, vamos por um meio, dois e meio, você tem que fazer alguma coisa nele, que ela apura pedra na estrada. Já vai por pedra. Então, o que você acha disso? Você é candidato ou você tem algum candidato que vai fazer isso? Qual o seu nome? Valdemar. Senhor Valdemar, olha, eu não sou candidato, mas eu tenho um site, eu tenho uma comunidade lá na internet, chamada Rolândia Política. E nessa comunidade o prefeito assiste tudo o que eu coloco lá. Então o senhor olha pra aquela câmera ali e pede pro prefeito que o senhor precisa aí, que ele vai ouvir. Então, prefeito, é o seguinte, a nossa estrada tá péssima, acaba o que nós tem tudo, a condução, e nós tem que trabalhar, o que nós pode fazer, senhor prefeito? O senhor tem que ajudar nós. Aqui no Bar Tira, eles falam que traz tudo pra cá, mas ainda não tem uma capela mortuária, porque um ente parente tem que sumir daqui, que os parentes não podem nem, quer dizer, os entes quererem, tá? Sim, capela mortuária também, né? E não tem nada disso aí, olha. O que mais? As compras que nós tinha aqui, hoje em dia tem jeito que nós tem que participar do São Martins, que nós tiraram a nossa tudo pra ir embora pra lá, e daí como é que fica, né? Certo. E o Perazolo aqui, quem conhece o Perazolo aí? É, o Perazolo foi no meu tempo, porque eu tô com pouco tempo aqui, mas diz que era um excelente prefeito, né? E ele já frequentou esse lugar aqui ou não? Ah, eu não fui da minha época não, mas eu acho que frequentou. Já, já frequentou muito. Muito, muito. Eu vim muitas vezes aqui, Guilherme. Inclusive, eu tô muito feliz, viu, de poder matar essa saudade que eu tinha desse, do bar aqui, né? O lugar que eu perguntei, com o Perazolo e outros candidatos, a virador na época, né? Entrega pra entrevista. Agora, agora ficou só uma saudade, né? O Perazolo já tá lá no andar de cima, que Deus eu tenha no bom lugar, né? Então, e agora aí, vem gente que diz que vai fazer isso, vai fazer aqui no outro, eu amo aí, eu quero dizer, só no... E virador aqui, quem que é o virador aí? O virador nosso é o Paulo Santos, né? Paulo Serrê? Não, o Dior não seguiu, mas contava muita fé nisso, mas tá fazendo lá pra Rolândia, que pra nós, quer dizer, a casa que o governo general mandou pra nós, só tá nem projeto, né? Por enquanto, tem nada de sentido. Ah, não, então pede também as casas aí, popular. Então, as casas populares, né? As casas populares, tinha que fazer pra nós imediatamente, eu pago 250 real de aluguel, 120 de luz, 80 real de água, né? E quer dizer, isso é um dinheiro que sobrava pra gente, né? Então tá bom, o Perazolo, o Johnny vai ouvir isso aí. Obrigado. Tá. Aí. Cadê o alvo? Ai, ai. O Tiquinho ali, né? Pronto. Ah, o cachorro tá... We don't need no education.